E aí galera, chegamos aqui na pousada aí do pequeno Boa Vista e não apareceu ninguém aí, já são quatro e meia da tarde, a gente andou aí, deu uma volta e só com autorização né, então a gente vai ver se acha algum lugar por aí pra acampar ou pra ficar. E dá um like aí, se inscreve no canal e tamo junto, vamo lá. Olha aí, não dá pra enxergar nada. Enxerga metros na frente, ó. E aí E aí Aí fechou o tempo mesmo. A CIDADE NO BRASIL E aí galera, beleza? Estamos saindo lá então da pousada ali do Canyon Boa Vista. E vamos ver se conseguimos um lugar para ficar aqui. Aí ó, agora deu uma aliviada na estrada que não dava para enxergar nada, né? E vamos achar um lugarzinho aí. Bora lá! Olha aí a estradinha. Uma bonizinha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se inscreva. Se inscreva. E uma nuvem aqui. 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 Mas tem alguém também, né? Não tem ninguém. Não adianta nada. Tá bem, viu? Mas faz tempo. Trilha, setor. Recepção. E aí galera, olha aí, chegamos aqui no camping Toca da Onça. Aí em São José dos Ausentes, saímos lá do Cânion Boa Vista, onde não conseguimos ficar lá, né? Não apareceu ninguém lá para nos dar autorização. E aí chegamos aqui, olha que lugar bacana aqui, Toca da Onça é o nome do lugar. E vai ser aqui o acampamento. Olha só, que lindo aqui. Show de bola, né? Olha só. O riozinho aqui, ó. Olha só isso aqui, que natureza. E vai ser aqui. E aí beleza, olha aí, que vai ser o nosso camping, camping Toca da Onça, São José dos Ausentes. Nós fomos atendidos lá, ficamos sem autorização para permanecer lá no cânion, para sair daqui e encontramos o camping Toca da Onça, né? E aí vai ser o nosso camping aí, beleza? Olha o espaço que tem aqui para a barraca, é muito bonito o camping aqui, vale a pena, viu? Bem organizado, tudo bem limpinho, olha só, bem cuidado, né? E tem que pagar uma taxinha, mas vale muito a pena, fica a dica aí, beleza? Tudo gramadinho, aí ó, tem espaço para fazer, ó, fogueirinha ali também, ó. Aqui dentro tem bar, tem uma lanchonete ali dentro. Vale a pena, hein? Bem organizado, viu? Fica a dica aí. Nós estamos lá no cantinho, lá perto do rio. Já dá um like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal